O foco, o foco eu perguntei, as horas fiscais, que o senhor foi o só aprimor dessa casa, o senhor só aprimor dessa casa, e disse que foi comprado medicamento, no qual era o preço que foi comprado, bem abaixo desse valor. E disse que ia trazer os processos de especificação para essa casa, ia dar chefe para a casa e a cor. Quando eu estou falando, ele está falando, o senhor Pobres, o Luiz, eu não fico, eu vejo assim, queria que essa casa apurasse, apurasse nesse que eu vim, o senhor devolviu uma moça, de mulher, e um reprodentor dessa casa, no qual o senhor não fez comamento, não bate no outro, não fez comamento nessa casa, isso aí que não foi na prestação de conta do senhor, no tribunal. Eu queria essa casa, que eu faço, aqui, foi registrado, depois de seis meses, o senhor devolveu para essa casa, o senhor comprou, todo mundo, entendeu? Por isso que, até, aquela história de caprichete, que eu sei lá, da minha vida, é o povo que salta aí, entendeu? Mas, tem essa questão, vereador, aí o senhor fica botando o foco, eu queria essa interjeito aqui dos colegas, o senhor se escolheu, todos os vereadores de comum, e no qual a gente sabe o que tem na frente, quando o senhor foi presente nessa casa, nós sabemos, tem muitos, aí, vai, 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 pembo, aí, vai vai, 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 eu já vi, hoje, vai, vai, então, o senhor, para o senhor, e assim, eu fico até feliz, o Ministério Corte tá fazendo seu papel, O senhor disse que eu fiz as denúncias, eu dei as denúncias também quando o senhor citou, o prefeito foi condenado a pagar 4 milhões e pouco, quando o senhor falou, o ministério público, inclusive teve bens bloqueados, e o prefeito foi afastado o carro, voltou, ele está sendo apurado, como eu queria que fosse apurado também, que fosse excelente. Queria que tenha coisa que, e aquela questão, não é dizer, eu, que trem passa, quando se apurar, se é meu, se eu sou errado, vamos apurar, se tem denúncias, se vossa excelência é errado, vamos apurar, como para qualquer um aqui, presidente, que trem, vamos apurar, o ministério, agora eu fico assim, eu, senhor, a gente faz uma pergunta, eu vou logo subindo com o outro, por trás, não fala o ministério que não, vamos no fogo que é, o que foi. Nós também, eu também estou esperando o senhor, o senhor vê essa casa e traga aqui as licitações, que o senhor disse que ia trazer, e a nota fiscais do medicamento foi comprada, o senhor disse que estava presente, estava acompanhando. Como uma pessoa que é ligada, muito ligada à vice-prefeita, que era do lado da prefeitice Assis, o senhor estava acompanhando isso. Eu estou, nós estamos aguardando, essa casa está muito curiosa, olha isso.